Já começando mais um Alerta em Debate aqui pela RFTV. Antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de agradecer você que escolhe a nossa emissora para saber o que está acontecendo ao seu redor, porque aqui a gente faz questão de trazer a informação correta, a informação que você vai poder acompanhar, assistir e debater com a sua família, com os seus amigos. E se você está assistindo aqui hoje e você faz qualquer tipo de compra, esse programa é especial para você. Eu nunca estou sozinha aqui no Alerta em Debate comigo, Noêmia Gomes também, para falar da gente que gosta de gastar, hein, Noêmia? Eu gosto. Eu gosto, mas eu tenho dó de gastar, sabia? Eu tenho dó de gastar. Eu vejo uma coisa, eu demoro muito para comprar, porque eu olho, eu namoro, daí eu penso, eu considero. Então você não vai cair nesses golpes de internet aí? A gente nunca sabe. Porque se você namora tanto produto... A gente nunca sabe, porque às vezes pode acontecer por impulso, e já aconteceu comigo, de você comprar uma coisa por impulso e depois você lembra, está demorando para chegar. Nossa! Daí você vai procurar o rastreio e você não consegue rastrear a mercadoria. Daí você faz de trás para frente, isso já aconteceu comigo. Daí você vai pesquisar sobre a empresa que você comprou, e daí você vê na internet que tem um monte de reclamação, que é golpe. Daí, jacaré que dorme a onda leva. E daí já é tarde demais. Tem que ter paciência mesmo. Não, não é jacaré, é camarão que dorme a onda leva. Deixa para lá. Não tem nada a ver com o jacaré. Deixa para lá. É o seguinte, a gente está falando de compras online. Gente, vamos combinar que é muito gostoso a gente escolher um produto que a gente está precisando, ou que a gente quer comprar. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. A gente decidiu falar sobre isso porque essa semana aqui a gente pode falar que a gente celebra a semana do cliente. O dia do cliente foi o último domingo, dia 15 de setembro, e a gente quis aproveitar essa data. E não só a gente. As lojas também estão cheias de promoções de condições especiais com a intenção de melhorar as vendas nessa época do ano. Não só as lojas físicas. Você tem ido no shopping recentemente, não? Olha, Ana... Você não compra, você não gasta, não estou entendendo isso. Eu gosto de ver lojas, mas assim, não tenho ido no shopping e a gente sofre um problema que é uma realidade de todas as cidades, eu acredito, que é o centro, a desmatelação do centro. As lojas que tinham no centro comercial estão sendo desmateladas por quê? Porque as pessoas acham mais fácil comprar pelo comércio eletrônico. O que eu ia falar, era muito comum a gente passear em shopping ou no centro da cidade e ver promoção, dia do consumidor, e essas coisas estão se perdendo. Por quê? Desde a pandemia, lá em 2020, quando tudo começou, o comércio eletrônico no Brasil disparou. Só no ano passado, só em 2023, cresceu 4% de acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E é claro que com o aumento das compras feitas pela internet, surgem também as preocupações sobre a segurança nas compras online. E a gente quer saber, é mais fácil ser vítima de golpe quando a gente está comprando em site e aplicativo? Essa não é tão difícil assim, né? Mas para explicar melhor tudo isso para a gente, quem participa do Alerta em Debate hoje é o advogado Mozart Carvalho. Ele que é fundador do Escritório Machado de Carvalho Advocacia. Doutor, seja bem-vindo ao Alerta em Debate. Vamos falar bastante sobre essa nossa mania de comprar online, né? Seja bem-vindo. E eu já vou começar com perguntas. O senhor tem esse costume de comprar online também? Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom dia aí. Foi gostoso demais chegar aqui e ver a alegria da Noêmia. A alegria aí da Ana Cecília. Foi muito bom. Isso é um ótimo bem-vindo. Mas olha só, sou sim. Eu fiquei viciado. E depois da pandemia, né, Noêmia? Depois da pandemia nós ficamos viciados. O brasileiro ficou viciado aí. O mundo ficou viciado nas compras online. E isso acabou sendo mais, de forma mais acirrada, né? Mas sou assim, sou viciado em compra online. Minha esposa fala que de vez em quando está chegando uma caixinha na porta rinda. Acaba puxando a orelha da gente. Eu não vou falar o nome da empresa. Mas aqui na RFTV eu já tenho até um apelidinho, viu? A Rainha da tal, tal, tal. É a empresa aí que o pessoal costuma comprar bastante online. Porque vira e mexe tem uma caixinha chegando para mim também. Inclusive, a qualquer momento, talvez, pode chegar. Olha, já que o programa é descontraído, eu vou contar só uma coisinha rápida. Nós temos uma drogaria também. A minha esposa é farmacêutica. Nós temos uma drogaria. E tem um rapaz que trabalhou lá, que é irmão do gerente atual. Que toda compra dele vai para lá. O nome dele é Glisto. E aí a gente fica de brincadeira quando chega alguma coisa. Que não, é compra do Glisto. Porque assim, lá chega todo dia, chega compra do Glisto. É, doutor, aqui a gente não tem o Glisto, né? A gente tem que se contentar com a Ana. Mas chega também, todo dia tem uma coisinha para a Ana. Ontem mesmo... Eu percebi, por isso que eu toquei no nome do Glisto. Ontem foi remédio. Daqui a pouco é... Ó, mochila, eu sei que está para chegar. Que eu estava precisando de uma mochila nova. Ih, gente, vocês me procuram lá no Instagram. Que depois eu mando foto dos produtos que eu comprei para vocês. Eu faço review. Ana, você não estava precisando. Você estava necessitando. É, sabe como que é, né, doutor? Ela precisava muito. Faz isso. Faz você... Faz gerar em você toda a propaganda que a gente vê na internet. Faz gerar em você uma necessidade de algo que você não precisa. Impressionante. É exatamente isso. Eu acho que... Se a gente... Se eu estivesse passeando num shopping. Passeando no centro da cidade. Talvez eu olhasse tudo isso, né? Falou brincando mochila. Mas de fato, eu comprei uma mesmo. E se eu estivesse passeando, talvez eu olhasse. Ah, não. Deixa para depois. Mas estou aqui, ó. Estou aqui passando. Passando, passando. Ah, não é da cor que eu gosto. É facilidade, Ana. É só o clique. É só um clique. E aí, eu acabei comprando. E eu acho que não só. Eu acho que tem sido muito mais fácil mesmo para a gente comprar online. Só que tem esse detalhe que a Noêmia falou. E se a gente faz a compra, passa um dia, passa dois dias, passa três dias. E a gente não recebe nada de informação. Não é só o produto, né, doutor? Não vem uma informação do rastreio e você começa a ficar preocupado. Daí você, como que você meteu o pé pelas mãos, comprou no impulso, você não fez a pesquisa antes, né? Daí você começa a buscar e fala, nossa, me ferrei. E aí, o resolver é mais difícil. A gente tem que se precaver, né, doutor? Pois é, não, no resto é a menor dúvida, no resto é a menor dúvida. E tem, existe algumas situações que vale a pena a gente se preocupar. Que é, por exemplo, se preocupar em saber se o site é confiável ou não. Isso é extremamente importante. Algumas dicasinhas básicas, eu não sei se eu já posso falar. Pode, essa, fica à vontade. Eu acho que, assim, essa questão de avaliar a confiabilidade do site, isso é de extrema, mas de extrema necessidade. E alguns pontos, a gente sabe que são cruciais aí. E, primeiramente, o que a gente percebe, de que muita gente não faz, é saber se o site começa com HTTPS, porque tem o S no final, que indica ser o site seguro. E esse site seguro, ele é criptografado justamente para proteger os dados da gente, para saber se aquela empresa também é confiável, né? Tem também, dentre outros, da gente pesquisar aí o CNPJ. Já que está com o CNPJ ali, vai ali no site da Receita Federal, procura o CNPJ, vê se aquela empresa vende aquele produto mesmo. Às vezes, pega um CNPJ qualquer e põe ali um site falso, e aí vai acabar enganando você. Às vezes a gente vê o CNPJ e acha que, ah, não, tem CNPJ. O CNPJ está seguro. Exatamente. Mas, às vezes, é um CNPJ de vender material de construção que está lá vendendo roupa. Então, assim, às vezes é algo totalmente dispare com aquilo que está oferecendo. Outra coisa também que eu faço sempre, e aí isso eu brigo sempre por fazer. evitar comprar com site.com. Eu sempre compro com site.com.br, porque esse link dedicado no Brasil, ele facilita muito a vida da gente quando a gente tem que entrar com a ação na justiça, até notificar aí o provedor, esse link dedicado. Isso é importante para saber os dados, quem foi que registrou, onde é esse endereço. Então, isso é muito importante. Essa dica é legal, doutor.com.br. Eu nunca tinha me atentado a isso. Como você vai brigar com uma coisa que não é daqui? Pois é. E, às vezes, a gente se trai muito de comprar muito fora. E, gente, esses sitezinhos da Shawan, isso. Então, é esse que eu sou a rainha aí? Das brusinhas, das brusinhas. O que eu sou a rainha aí? É, o que o Brasil, o que o mundo virou refém, né? Esses são mestrezinhos da tombo da gente. É triste, eu vou falar um negócio aqui. Até eu já levei tombo de site nele. Ufa. Olha, doutor. Comprar taco de golfe. Dá para você acreditar. Taco de golfe. Mas você joga golfe? Não, mas vai que um dia eu queira jogar, eu já tenho. Não, a gente bate uma bolinha de vez em quando. Mas você sabe que, assim, eu tenho muita resistência em comprar. Mas, às vezes, eu caio nessa, assim, compro, assim, Ah, uma raquete. Mas você está jogando. Não, mas vai que eu vou querer jogar. Então, eu já me previno aqui. A minha mochila eu vou usar, viu? Só para dizer. Não é mesmo. Mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Entendeu? O que quem não caiu hoje. Por isso que eu fiz questão aqui de fazer também a minha meia-culpa aqui de ter, mesmo especialista aí na área do consumo. É complicado. Por isso que a gente tem que tomar esses cuidados e cada vez mais tomar esses cuidados. É complicado, doutor? Porque você estava falando do .com.br, você falou do HTTPS, né? Porque o S é de segurança, porque, às vezes, não tem. E uma coisa que, olha só que engraçadinhos que são esse povo que dá golpe. Porque tem sempre o cadeadinho do lado, né? Que também indica segurança. Eu já caí dentro de um site que o cadeadinho, era o cadeadinho e tinha o risco em cima vermelho. Tipo assim, não é seguro. No mínimo, eu estava falando para você. Não vá, Noêmia, não vá, Noêmia. Não, mas assim, é demais, né? Ah, mas o preço é tão bom. É demais isso, né? Você entrar no site e eles terem a cara de pau de colocar lá o cadeadinho com o risco em cima. Tipo, não é seguro, mas se você quiser, vai por conta e risco. E aí a culpa é sua, né? Você que cumprou. Pois é, mas Ana e Noêmia, não é questão específica de eles terem a cara de pau. É porque o fraudador cada vez, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o fraudador cada vez mais ele está se especializando em fraudes. E aí ele vê exatamente o que é que traz segurança para a gente. Então, por isso que quanto mais pesquisa, pesquisar também no Reclame Aqui, isso é muito bom, pesquisar ali nos sites do Procon para verificar quantas reclamações tem essa empresa na qual você está comprando, geralmente a gente não faz, fica para nós, né? Geralmente a gente não faz nada disso, nada disso, mas isso é de suma importância. Eu, por exemplo, eu tenho tomado cuidado quando eu vou fazer alguma compra, de procurar sim verificar aí todos esses itens de segurança e alguns mais. mas a gente sabe que às vezes a gente relaxa nisso, às vezes é do jeito que a Ana falou aqui, pela atração do valor. O valor está tão atrativo, vem cá, olha o valor, você não vai achar isso em qualquer lugar. Frete grátis, 5 reais a menos. Imagina que não é uma oportunidade. Eu vou contar uma que aconteceu comigo ontem. Eu estava ali na rede social, me apareceu, eu corro, quem corre gosta de tênis, e eu estava lá e tinha o tênis da maratona, e eu peguei e falei, poxa, não, e você vai ter 70% de desconto e a marca, e assim, como se fosse a marca do tênis ali, né? Uma marca famosa e tal, 70% de desconto. Falei, pô, deixa eu ver. Não, para você conseguir 70% de desconto, basta participar do quiz. Eu, opa, fui lá, tá? Participei do quiz. Daí no final, parabéns, você conseguiu tanto de desconto, 179 reais o tênis. Um tênis que custaria... Uns 2 mil reais. Daí assim, não. Não pode ser, né? E é tudo igualzinho. Que não é. Não, não caí, doutor. Dessa vez eu não caí. Eu costumo dizer sempre, sempre, quando eu dou entrevista em relação de consumo, toda vez que você desconfiar se a proposta é boa demais, você pode ter certeza que ela não é boa demais, ela não existe. Toda vez que você desconfiar do preço, que o preço está atrativo demais para ser verdade, é atrativo demais para ser verdade. Então, tome muito cuidado, porque tem 99%, vírgula 99% de chance de não ser uma proposta verdadeira, de não ser um produto verdadeiro, de não ser um valor verdadeiro, e aí você cair no conto de fadas aí, e lá vai o seu dinheiro. Às vezes é 179 reais, o que é 179 reais? Mais 179 reais, mais 179 reais, ninguém gosta de ser passado para trás. E esses fraudadores estão, volto a dizer, estão cada vez mais expertos em fraudar na internet, principalmente no que diz respeito a sites de compra. Tem fraudador que monta um site perfeitinho, como se fosse de alguma empresa real, muda uma letrinha, às vezes a gente digita... O próprio Google, quando eu comecei a... Ih, gente, ela vai eu revelar a minha idade, então não vou revelar nada aqui. Quando eu comecei a trabalhar, vamos pôr desse jeito, eu lembro que eu digitava correndo Google, vira e mexe, eu digitava Glugol, e o próprio Google tem o Glugol comprado, porque se você comprar, ele redireciona, se você digitar, ele redireciona já para o Google. Então, eles fazem isso também, né? Às vezes você pega uma loja muito famosa, eles mudam uma letrinha ou outra, e você digita correndo, você cai e você acha que você está no site certo. E aí, doutor, a gente tem que ficar prestando atenção nisso também. Mas e quando a gente está nos tais dos aplicativos, o que a gente pode fazer? Porque no site a gente vê o HTTPS, o .com.br, essas coisinhas, o tal do cadeadinho. Mas e em aplicativo? Porque normalmente são terceiros que usam esses aplicativos para criar uma lojinha, dessa forma. Como é que a gente faz? É pesquisa também? Ana, o que eu percebo é que o aplicativo é bem mais seguro quando você compra, por exemplo, eu ia citar o nome de loja, não pode, porque senão a gente vai fazer meu chão aqui. Então, né? É, não vou fazer isso. Mas quando você baixa um aplicativo específico de compras, você já baixa um aplicativo vinculado, muitas das vezes, àquela loja específica. O vício iria acabar citando algumas aqui. Não, não vou. Prometo, prometo. Mas assim, quando você compra no aplicativo, ele é muito mais seguro do que você comprar direto na URL do seu navegador. Agora, a URL do seu navegador é importantíssimo você verificar se o nome da loja, se o que está aparecendo ali na URL é exatamente o nome da loja, exatamente por conta dessas fraudes que acontecem muito na Black Friday. A gente vê muita Black Fraude, no caso, porque existe muita loja sendo passada para trás, porque o site é bonitinho, parece igualzinho, mas às vezes o HTTPS não aparece o S não é BR. Eu ia falar de novo o nome da loja aqui, de alguma loja. Por exemplo, judicial.com.br, às vezes é judicial.com, HTTP somente. Então, isso é muito importante porque são situações que às vezes ninguém, pouca gente tem esse conhecimento e ter esse conhecimento, essas dicas são muito importantes. Agora, o íconezinho do que você compra no seu celular, que você baixa no seu celular para aquela loja específica, ele é muito, mas muito incomensurável, muito mais seguro. Doutor, agora, você está falando de fraude, nós estamos aqui falando sobre fraude, agora você vai comprar no site ou no aplicativo e coloca lá o seu CPF, é a isca que o peixão precisa para te puxar. É lógico que você pode ficar sem a mercadoria, você pode ser passado para trás, mas muito mais que isso, você pode ter um vilipêndio dando o número do seu CPF que isso pode dar um estrago maior. Como que a gente se precaver disso? Sempre a gente precisa dar o número do CPF? Eu, por exemplo, eu nunca dou o número do CPF. Não, não sempre você precisa dar o número do seu CPF respondendo de forma mais precisa. Especialmente porque nesse mundo digital, claro que muita gente pede o CPF e a fraude, as grandes fraudes aí no seu CPF de forjar compras com o seu CPF depois, utilizar o seu CPF para fins indevidos, isso é muito claro. E hoje, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito clara aí em ter a observação de que as empresas elas precisam informar de forma clara por que da finalidade da coleta, por exemplo, do seu CPF. É só para emitir a nota fiscal? É. Mas se você não quiser fornecer, você não precisa fornecer. E a nota fiscal vem do mesmo jeito? Pois é, pois é, que a nota fiscal virá do mesmo jeito. É para verificar também o seu cadastro de cliente aí no programa Fidelidade, você tem esse programa Fidelidade? Não, não tem. Então você não precisa fornecer o seu CPF, até porque o CPF é hoje um dado sensível e esse dado sensível deve ser tratado de uma forma mais clara, mais respeitosa, de uma forma mais segura para você do que como era tratado antes por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. E uma coisa que eu costumo falar sempre, se você tem algum, se você tem alguma dúvida com relação a isso, se surgiu alguma pulgazinha na sua cabeça, procure ali a Agência Nacional de Proteção de Dados e faça uma reclamação direta se algo te passou ali de uma forma muito suspeita. Por quê? Porque você não só está se protegendo para futuras situações, como você está protegendo outros também. Então essa boa corrente de ajudar outros consumidores, outros talvez, para não cair nesse tipo de cilada, é importante você fazer sim essas notificações, você fazer sim levar essas informações à Agência Nacional de Proteção de Dados pela LGPD. Eu achei bacana isso de que você não precisa, isso é para você que está aí do outro lado, uma ferramenta, você não precisa fornecer o número do seu CPF. A gente está tão acostumado, tudo põe o CPF. Sim, tudo é automático, é CPF, você já dá. Ana, quando você faz as suas compras, como que você paga? Você paga com o seu cartão ou você paga com o Pix ou você paga com o cartão virtual? Porque é isso também, né, doutor? O dado, você está falando de dado sensível, o cartão é um dado sensível. Como que você faz? Eu me divido em, tento jogar tudo no crédito, porque agora tem um dos pontos, né, a gente tem que ser um pouco espertinho. Tento jogar tudo no crédito para vir de uma vez só, mas o Pix também é. Tentar adorar, estou com o dinheiro aqui mesmo, já vou pagar, já vou resolver, não fico com dívida, né? Mas toda vez eu penso nisso, vou ficar passando meus, o Pix nada mais é que um montão de dado que a gente... Sim, e o cartão, doutor, como que faz nesse caso aí para essa questão, dos dados sensíveis, do cartão de crédito. E no celular, o cartão já está no automático. O cartão virtual, exatamente, se alguém te rouba o celular, o seu cartão já foi junto. Noemi, Ana, é importantíssimo que, assim, a gente busque o ideal para pagamento de conta segura. Eu, por exemplo, também utilizo muito cartão. Cartão de crédito é sim, embora a gente forneça os dados ali na própria plataforma, o cartão de crédito é ainda uma das formas mais seguras. Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de muitas das vezes fazer uma compra, não reconheci, ou, de repente, não gostei daquela compra, ou tem algo de errado ali, a gente vai lá na operadora de cartão de crédito e manda automaticamente cancelar aquela compra. Então, a gente ainda tem essa segurança da nossa seguradora aí do cartão de crédito para poder fazer isso. Outra dica que eu dou também é sempre comprar ali com Paypal ou com Mercado Pago. Isso é importantíssimo. Tem uma empresa no meio, né? É, porque eles têm uma camada extra de proteção que pode, sim, evitar fraude aí e, às vezes, a gente contestar uma compra no caso aí da gente suspeitar de uma fraude. Agora, muita empresa está pedindo agora que você vai comprar com cartão de crédito, pede um cartão virtual. É mais seguro? É mais seguro porque o seu cartão virtual, muitas das vezes, você tem a operação especificamente para aquele caso específico. Então, isso é muito bom. Agora, eu ouvi aí a Ana falar que ela, às vezes, paga por Pix. Isso é uma... Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Peraí, tirar a lei de pagamento. Me perdoe, eu não vou sair porquê. Porque o Pix, ele sai da sua conta direto e depois você não tem como ter essa facilidade que o cartão de crédito dá que é você fazer uma reclamação no cartão de crédito e o cartão de crédito bloquear aquela conta e estornar a compra e não fazer o pagamento direto aí para a empresa que comprou. Então, essa questão específica de evitar o Pix, para mim, é uma das maiores seguranças para a gente comprar. Eu sei que a gente utiliza o Pix, Ana, pela facilidade, sim. Está ali, eu não quero ter dívida no cartão de crédito, não quero crescer muito no cartão de crédito. Você, principalmente, que trabalha numa grande empresa de jornalismo, ganha muito bem, então tem muito dinheiro, dá para pagar no Pix. Tudo ela quer pagar no Pix, doutora. Não, aqui o Pix é da Noemi, doutora, eu só falo, não, quanto que é o bolo? É minha parte, aqui ia ser uma divisão. Não, mas graças a Deus é no Pix porque tem muito dinheiro vivo. Sim, daí a gente quer gastar tudo porque não dá conta. Se eu fosse você, eu falaria assim, recebo, maravilhoso. Ai, gente, até perdi aqui, eu estava com uma pergunta na ponta da língua, até perdi. Mas doutor, a gente falou de segurança, né, dos sites, essa questão da aplicativa, de fraude, e quando já aconteceu, fiz a compra, não recebi nenhuma informação, nenhum e-mail falando nada, qual é a primeira medida que eu deveria tomar? sentar e chorar. A primeira, porque a gente chora, porque a gente chora. Porque assim você não tem nenhuma segurança. A gente fica triste, a gente fica aborrecido, a gente fica se sentindo injustiçado, a gente fica se sentindo traído, então se você quiser chorar, chore. Mas depois do choro, eu acho interessante, assim, quando a gente for vítima de golpe, o primeiro passo aí é a gente buscar provas específicas, reunir provas específicas aí, prints do site, prints aí da transação, da compra. Toda vez que eu vou fazer uma compra, o que eu faço? Eu printo telas. Eu faço muito isso. E esse printar telas, você vai juntando provas, mas isso já é malícia que a gente já tem do judiciário, isso já é malícia que a gente já tem de ser jurista e lidar com essa situação de forma corriqueira. Então, provas... Crie provas. Crie provas o tempo inteiro que você está fazendo a compra, que você estiver ali no site de compra. Eu costumo fazer isso e digo que é eficaz quando a gente vai contestar alguma compra, contestar até judicialmente, ou até mesmo para o cartão de crédito, você falar assim, olha, tenho provas nisso aqui, que eu comprei isso aqui, que foi dessa forma, porque muitas das vezes a gente compra, isso já aconteceu comigo no passado, a gente compra e sequer a gente guarda ali o número da ordem de compra porque ele vem especificamente no e-mail. Ah, mas se vem no e-mail, vamos relaxar. Não vem no e-mail. E aí, você vai comprar que você comprou o quê de quem? Então, é importante, sim, primeiramente, reunir provas. Segundo, entrar em contato com o banco ou com a plataforma para tentar reverter o valor com o banco ou com o cartão de crédito, para tentar reverter o valor ou bloquear também o pagamento. Eu costumo dizer que uma coisa importantíssima, talvez a maior delas, é o boletim de ocorrência. Hoje, nós temos a facilidade de fazer o boletim de ocorrência via online. E isso é importantíssimo para você depois questionar juridicamente essa compra, para você questionar essa situação. E outra, que a gente não pode deixar de falar, que é fazer uma reclamação aí no PROCON, é muito válido, muitas das vezes, sem você precisar procurar um advogado, sem você procurar, sem você precisar procurar o jurídico, você pode diretamente ir no PROCON e às vezes você resolve sem precisar a ação jurídica para isso. São coisinhas que, se parar para pensar, dá trabalho fazer tudo isso, mas, uai, o golpe já foi ali, né? Já caí? Já caí? Chora e depois corre o prejuízo. chora, enxuga as lágrimas, depois... Engole o choro e vai buscar um melhor jeito de ser menos pior. Vai com a maquiagem borrada mesmo. Pois, com a maquiagem borrada mesmo. A Noêmia não vai de maquiagem borrada, porque, pelo que eu pude ver na parte da manhã, ela é linda de natureza, já vem assim. Quando é comigo, o negócio é exposição, é não sei o que, quando é canoê, é assim, gente. Alerta em debate, eu vou falar, eu vou falar. Você tem essa chamada de linda, também. Olha, doutor, eu queria o senhor aqui toda quinta-feira para a gente, porque está muito bom esse papo. É bom quando a gente conversa, assim, sobre essas coisas sérias, mas com essa leveza, né? Que é o nosso papel aqui. O alerta em debate, ele sempre traz esse tema aí, que é do dia-a-dia das pessoas, dos telespectadores, mas com essa missão de informar para tentar evitar com que mais pessoas caiam nesse tipo de golpe, ainda mais agora, que a gente está comprando o tempo todo, todos os dias, na internet. Uma caixinha nova todo dia, em nome da Noemi, em nome da Ana, em nome da Ana, né, Noemi? É da Ana, Ana, sim. O pessoal até já chegou, assim, o moço já fala, Ana! Toca o ramal lá na redação, doutor, parece que o pessoal já sabe, é um absurdo esse exagero, mas tá bom. É um absurdo, né, é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. Inclusive, a gente vai ter que encerrar aqui porque já estão chamando para ela buscar uma encomenda lá na portaria. Vai lá, Ana, é do shopping. Eu mereço, eu mereço, doutor. Mas eu queria agradecer. verifica de onde que é, verifica direitinho, verifica se o produto chegou de acordo. Gente, a gente nunca faz isso, mas quer saber do seguinte, tem muita gente que recebe uma caixa e às vezes não vem nada dentro da caixa. Vocês já ouviram? Um tijolo no lugar do celular. Já aconteceu? Já. Não veio nada dentro da caixa? Pois é. O que seria importante nesse momento e que a gente nunca faz? Nunca faz. Gravar. Às vezes é gravar no ato da abertura da caixa. Isso é importantíssimo. Ah, é porque isso raramente acontece, mas às vezes vem um produto com defeito, às vezes não vem o produto que você pediu, às vezes vem um produto totalmente diferente e depois que você abriu e depois você vai provar como que ele não veio. Sim. Então é complicado. Então assim, se munir de provas, a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente vive num mundo hoje que a fraude está aí e cai quem quer. Não, não cai quem quer, cai aí qualquer um, qualquer um, às vezes o mais esperto cai. Então assim, se munir de prova o tempo inteiro. Esse é o meu conceito. Sim. Olha, eu acho que com essa mensagem do doutor é que a gente pode encerrar porque se deixar nós vamos até amanhã aqui batendo papo. Com certeza, foi ótimo essa dica de também gravar, gravar tudo. Muito boa. Inclusive vou carregar aqui meu celular para ir lá pegar minha caixinha doutor. Brincadeira. Muito obrigada por ter participado, topado dessas orientações. Acho que o telespectador sai do alerta em debate de hoje com muito mais informação para continuar comprando. A gente não quer que as pessoas deixem de comprar, mas comprem com consciência. segurança e segurança. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Quando precisar estamos aí, mas a chave é você se proteger o tempo inteiro, é precaução. Toda vez que você se preocupar com precaução, seja na hora de comprar, seja na hora de você receber um produto, certamente você vai estar seguro. Muito obrigada mais uma vez. a gente conversou hoje com o Mozart Carvalho, ele que é fundador do escritório Machado de Carvalho Advogacia, bateu um papo com a gente sobre compra online, como que você faz para não cair em golpe, para não perder dinheiro, para não comprar produto errado. A gente explicou, deu um montão de dicas e se você está chegando agora e perdeu, está disponível no YouTube, né, Noelha? E também no Spotify. E no Spotify, a novidade da semana, a gente está no Spotify também. Estamos no Spotify para que você possa, enquanto está dirigindo, acompanhar todas as nossas, nossos debates, as nossas conversas, acompanhe lá, no Spotify, alerta em debate. A gente se vê semana que vem com mais uma polêmica da semana? Com certeza, já estou animadíssima. Sempre, todo, nunca vi desanimada, mas tudo bem, não é semana que vem mais uma vez. É semana que vem. Obrigada a você que sempre está escolhendo a RFTV para ficar bem informado. A gente se vê quinta que vem.